Atenção meninas Neoprônio que perereca parada no engole leite Caramba, putaria ao extremo O extremo da putaria Gustavo Araújo Aceita Aê mulher, atura o suta Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Contraído, a série é crescendo e subindo Contraído, a série é crescendo e subindo Contraído, a série é crescendo e subindo Vou botar tua barriga, só pra tu perder o juízo Pra ter culpa na tua cara, só pra tu perder o juízo Contraído, a série é crescendo e subindo Contraído, a série é crescendo e subindo Contraído, a série é crescendo e subindo Gustavo Araújo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo En quatro paredes, eu vou acabar contigo Contraído, a série é crescendo e subindo Contraído, a série é crescendo e subindo Contraído, a série é crescendo e subindo Vou botar tua barriga, só pra tu perder o juízo Pra ter culpa na tua cara, só pra tu perder o juízo Contraído, a série é crescendo e subindo Contraído, a série é crescendo e subindo